Interaço. Quem vier ver, compra no ato. Raridade. 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 Bancos de couro. Novinho. Teto solar funcionando perfeitamente. Multimídia, bluetooth com celular. Motorzinho chinino. Raridade. 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 Posso ficar muito tempo com o som, senão vai dar direitos. Carro de garagem. Fica aqui no subsolo, não pega sol, não pega chuva. Muito tranquilo. Raridade. 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 Raridade.